Quando estou só e o choro parece querer chegar E um sentimento de temor, como será? O amanhã que eu não vejo e quer me assustar Oh meu Deus, ajuda-me a confiar Quando eu quero falar sobre algo aqui Eu tinha feito um esboço de uma pregação Um estudo de uma pregação Tinha preparado a pregação A senhora tomava banho ali O Senhor falou comigo, não é isso que eu quero Eu não quero isso Senhor, é isso que eu quero É isso que eu quero falar para você e para a minha igreja nesta noite Amém? Então se é isso que o Senhor quer conosco Vamos abrir as nossas bíblias no livro de Salmos, amém? Amém? Salmos 39 Amém? Salmos 39, versículo 7 Eu vou dar um tempo para os irmãos poderem Amém? Acharam? Todos acharam? Amém? Diz assim o versículo 7 do livro de Salmos, capítulo 39 Agora, Senhor, o salmista, o salmista faz uma pergunta para Deus Mas agora, Senhor, o que espera? A minha alma espera em Ti Agora eu quero que vocês virem a página do Salmos 62, amém? Primeiro ele pergunta E agora, Senhor? Em que espera? Depois ele responde A minha esperança A minha esperança está em Ti Salmos 62, versículo 7 Amém? Versículo 7 Ele diz assim Em Deus está a minha salvação e a minha glória A rocha da minha fortaleza E o meu refúgio estão nele Em Deus está a minha salvação e a minha glória A rocha da minha fortaleza E o meu refúgio estão em Deus Irmãos É Eu quero falar algo aqui nesta noite Que Deus pôs no meu coração Eu espero que toda a igreja, assim como eu Possamos entender a palavra nesta noite Mas eu ficaria feliz Se apenas um entendesse a mensagem Mas ficaria mais feliz Se todos entendessem a mensagem Mas se de repente Deus mudou Todo o cronograma que eu fiz Para apenas um entender o propósito Nesta noite Nós já seremos abençoados Mas eu pedi em Deus Que todos nesta noite Sejam alimentados Fortificados Pela palavra do nosso Deus E eu quero dizer algo A igreja Quando eu falo igreja Eu também me coloco No meio Que Está a dia após dia A passo a passo Se esvaindo do seio da igreja A cada dia que passa, irmãos Nós vemos Com os nossos olhos Que Esse tema que eu quero falar aqui hoje Tem deixado de existir No coração De muitos Dos nossos Irmãos E eu quero falar de algumas pessoas Aqui na Bíblia Que Não perderam Esse tema Algumas pessoas que não deixaram O diabo arrancar Do coração Delas Esse tema Esse propósito Que Deus havia Colocado Porque Deus Ele tem um propósito Na sua vida Deus Ele tem Um chamado Especial Na sua vida Eu não sei Que chamado é esse Mas Ele tem algo Com você Ele tem E antes Ele mesmo Criar você Antes de você existir Já havia um plano Definido Por Deus Para ser Realizado Na sua vida Você não está aqui A toa Você não está aqui Porque você caiu De paraquedas Nesse lugar Você não está aqui Simplesmente Porque Ah, eu quero ser Você está aqui Porque você Entendeu Que sem Jesus Não há outro caminho Que após entender Esta mensagem O plano Que Deus havia Criado Para você Começou a ser Efetuado Na sua vida Eu quero falar Sobre esse tema Hoje Que Infelizmente Dentro de muitas vidas Está sendo Apagado Perdido Deixado de lado Abandonado E eu vou Pai Alguns homens Aqui Que tiveram Todos os motivos Para Largarem Também Esse tema Eu estou batendo Muito no tema Que eu quero falar É o tema Para largarem Esse tema De lado Mas eles Não o fizeram Eles Perceberaram Eles foram Até o fim Esse tema Irmãos É a esperança É a nossa Esperança Em quem Está a sua esperança Aonde está firmada A sua esperança Aonde está a minha esperança A nossa esperança Está firmada Em quem A nossa esperança Ela tem qual O passo Qual é o certo Da nossa esperança A esperança Da igreja É Jesus Cristo A esperança Da igreja O alicerce Da igreja É Jesus Cristo Filho Do Deus Altíssimo E quando eu falo Igreja Eu não falo De batistas Assembleias É Deus É amor Não Eu falo De um povo Que tem esperança Em Jesus Um povo Que espera Em Deus Um povo Que tem como alvo Deus Um povo Que não abre mão Um povo Que não desiste Um povo Que Que Acredita E tem como esperança Deus Jesus Jesus Cristo Mas o diabo Ele é mestre Em roubar esperanças O diabo Ele é mestre Ele é sagaz Ele é astuto Em destruir Essas esperanças Mas eu quero falar Para você Que esta noite Você que está aqui Se por algum motivo O diabo Conseguiu Anular Danificar Estragar Sua esperança Há um Deus Aqui nesta noite Que está disposto A restaurar Em você Novamente A sua esperança Porque nós Estamos falando De um Deus Que muda As situações Deus bendito Aleluia E esse Deus Aleluia Mudou as situações De muitos homens E de muitas mulheres Eu quero falar Desses homens E dessas mulheres Irmãos Quando Deus Chama uma pessoa Quando Deus Salva alguém Quando Deus Através Do seu filho Jesus Alcança Um pecador Alcança Uma alma perdida Então Deus Começa Encher Esta pessoa De esperança Quem é que Tem esperança De Deus Na vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Mas poderia ser Mais forte Não é mesmo Amém Poderia ser Mais convicto Aleluia Não é mesmo Poderia ser Com mais vibração Com mais alegria Quem é que tem esperança De Deus Na sua vida Aleluia E eu não estou falando De esperança Terrena Não Eu falo de esperança De algo maior De envolvimento Com Deus De aproximação Com Deus Aleluia Eu falo de algo Eu falo de algo Mais profundo Do que ter um carro Uma casa Uma conta bancária Uma sala Hoje em dia Eu falo de Intimidade Com Deus Porque a intimidade De Deus É para aqueles Que o temem Quem é que teme a Deus Aleluia Fala assim Eu temo a Deus Portanto a intimidade De Deus É para mim Eu conheço Deus E Deus me conhece Quando então Deus Salva Então Deus Começa a colocar Esperança no coração Deus começa A encher o nosso coração De esperança Deus começa a falar Olha Eu vou fazer assim Na sua vida Olha Eu vou te levar Por caminhos Que você ainda nem sabe Olha Eu vou te fazer isso E vou te fazer aquilo Olha Eu vou te colocar Numa terra Que você jamais imaginou Que iria Olha Eu vou te usar Dessa forma Através da tua vida Eu engrandecerei O meu nome Nessa terra Mas aí Deus coloca A esperança E deixa a esperança No nosso coração Mas aí Vem as dificuldades As lutas E o diabo Começa a usar Todas as manhas Que ele tem Para tentar Arrincar No nosso coração A esperança Que foi posta Por Deus Irmãos Quem aqui se lembra Das promessas Que Deus tem Na sua vida Amém Glória a Deus Amém Minha esperança A esperança É o Senhor Ele confiarei Ele esperarei Nossa confiança É o Senhor Jamais seremos Abalados Jamais seremos Abalados Quando irmãos Deus Deus Trouxe José A este mundo Havia uma esperança Para o José A José A gente sabia Mas Deus Tinha algo Com o José Deus tem algo Com você Para Deus Ele nem sabe Mas Deus Tem algo Com você E Deus Então Começou A unem Como dizem Os nossos irmãos Pentecostais Desenrolaram O bolo Que ele tinha Com o Moisés Deus começou A desenrolar O bolo Que ele tinha Com o Moisés Deu sonhos De doze Feijos ali Se dobrando Diante dele Deu sonhos De sol A lua E doze estrelas Diante dele Onze E onze estrelas Enfim Deus começou A colocar No José Esperança Porque de todos Ali José Era o único Que se preocupava Em conhecer a Deus Então irmãos Quando o diabo Veio que Deus Tinha algo Com José O diabo Se deixou Jogo de jeito Nesse menino Porque senão Ele vai ficar feio Do meu lado Então Começou a incitar Irmãos Colocando a inveja O ciúme O ódio E todos aqui Conhecem a história De José Como que acabou Isso Acabou dentro De uma cisterna E José Dentro daquela cisterna Eles venderam ele Como Escravo Foi dito E José Foi dito Escravo Foi dito Mas havia Uma esperança Havia Uma esperança Talvez A sua situação Hoje A gente está Dentro da cisterna Mas há Uma esperança Para você Há uma esperança Para você Não abra mão Dessa esperança E vendido Como escravo José Foi Como escravo Tratado No Egito Mas Deus Era com ele E tudo o que José fazia Deus Assinado em baixo José Plasterava Mas aí O diabo O diabo Ele estava ficando Ele estava ficando bom Para o lado De José Então começou a usar A esposa De Potivar Tem que Terruir esse menino E através De uma artimanha Maliciosa Ele conseguiu Fazer como Que José Fosse Fosse para o cárcere Mas lá no cárcere Deus era com José Você pode estar no cárcere Mas Deus é com você Lá no cárcere José Prosperava Lá no cárcere José É reconhecido Quando um homem Uma mulher Tem Deus Na sua vida Não importa A situação Que ele está Não importa Em qual grau Ele está Deus Onde ele Ele estava Enquacerado Mas Deus Era com ele José Você está aqui Mas eu estou Composido Nós dois Estamos encancerados Aqui Não se preocupe Não Que eu tenho A carne Da liberdade E na hora Deu te guiar A areia De cárcere E de uma forma Que você nem Imagina E aí irmãos No trabalhar De Deus Deus trouxe a fome Sobre aquele lugar Deus começou a trabalhar Deus começou a agir Deus começou a manifestar A forma De ele agir Porque a forma De Deus agir É estranha Muitas vezes Nós não entendemos A gente De Deus O profeta Isaías fala assim Então o Senhor Naquele dia Executará A sua Estranha Obra O seu Estranho Ato Talvez você Não está Entendendo Mas Deus Está trabalhando Com você E por você Você não está Conseguindo entender O que está acontecendo Mas se você Está à disposição De Deus Pode ter certeza Que é Deus Que é Deus Trabalhando Na sua vida E o trabalhar De Deus É bom Trabalhar De Deus É maravilhoso E José Ele no cárcere Preso Vai cair lá dentro Dois oficiais Do rei O copeiro E o Paterreiro E Deus E Deus Dá um sonho Dois E ninguém consegue Interpretar o sonho Ele se for Entribulado Então José Interpreta o sonho Para acontecer isso E isso Com você E isso E isso Com você E passados alguns dias O sonho Serviu O que tinha que morrer Morreu Mas o que foi Novamente exaltado Foi novamente Exaltado E quando ele estava Saindo de José Ele falou assim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Deus não esqueceu De você E ali Começou então Aquela assolação Da fome E a fome Assolando A miséria Assolando E faraó Então Pelo sonho Deus trabalha Não existe Onde Nessa terra Que esteja Longe Das mãos De Deus Pode ser Rei Pode ser Imperador Pode ser Ímpio Pode não ser Se Deus Quer Ele faz E Deus Deu um sonho Para faraó E faraó Fala assustado Daquele sonho Eu sonhei De uma Vaca De repente A vaca Magrela Veio E matou As mortas E comeu E foram Espílias bonitas De repente De uma espílica Doida Magrela E comeu Também Que sonho é esse O que está acontecendo Aí O copê Ele falou assim Olha Aí Deus começou a agir A favor de Jesus Olha Lá Eu fiquei lá no caso Por causa daquele negócio lá Eu tive um sonho assim assado E ele interpretou E o outro também Que ele interpretou Talvez ele interprete O seu sonho Então Traz o homem aqui Deus começou A novamente Mostrar a José Que ele é o Deus Da esperança E ali José foi colocado Diante da autoridade Máxima Do medito Faraó Aí Deus falou Não tem Deus deve ter falado Assim lá no céu Agora Acabou A vergonha Agora É a hora Da honra Agora É a hora De eu colocar O meu filho Num grau Muito mais elevado A qual Nem ele mesmo Está esperando Então José Ouviu o sonho De Faraó E falou Olha Faraó É Os sonhos É assim 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 E assim Não se esquecendo Que até aquele momento José era um Encarcerado Fara diante Faraó Um Encarcerado E Faraó Ali no seu trono Supremo Homem mais poderoso Da época Olha para os lados Olha para o outro E fala assim A quem Eu poderei Confiar Tal responsabilidade De administrar O conselho Que ele me deu Porque ele deu Um conselho Para o Caramal Faz assim 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 E o Egito Vai ficar livre Da fome A quem E aí Eu Luz E os seus sábios E os seus magos E os seus feiticeiros E os seus bruxos E eu creio Irmãos Que naquele momento O Espírito de Deus Falou a Faraó Assim É José Que eu quero É ele Aí ele fala Assim A quem Ele Ele vai ser Ou seja O Faraó Ele escolheu José Para administrar Toda a terra Do Egito E José Irmãos E a coisa É tão tremenda Que Quando o Faraó Quando Deus Para o Faraó O Rô José Para o Faraó Falou assim Olha Ninguém Do Egito Vai mover o pé Se não for A vontade dele Ninguém vai fazer nada Se ele não falar Porque Acima dele Vai ficar apenas eu Debaixo de mim Toda a terra Do Egito Está na sua E um hebreu Que era encarcerado Era escravo Acusado de adultério Acusado de traição Agora era A segunda Força do Egito É assim Que Deus faz É assim Que ele faz É assim Que Deus faz E aí Irmãos Deus Então começou A mover a situação Para que se cumprisse O que tinha Que se cumprir Mais além Deus não queria honrar José apenas Diante dos ímpios Egitos Não Ele queria fazer Muito mais Com José Aí Tem uma energia Que em partura A gente vai lá E tal Aquela história Que os irmãos conhecem Já pode falar Vai Vai lá Vai lá Puxa comida Para nós E José foi Os irmãos E José foi Talvez Irmãos Talvez Algum certeza O coração De José Ficava assim Como será Que está o meu pai Há tanto tempo Que eu não vejo Do meu pai E meus irmãos Será que eles estão Unidos Será que dessa Fome Ele nos matou Como será Que eles estão Que vontade Que eu tenho De Deus Novamente Que vontade Que eu tenho De abraçar O meu pai Novamente Eu tenho O coração De José Porque o coração Fizeram O coração Voltado Para Deus E o coração Que é voltado Para Deus Não existe lugar Para hoje Nem no meu Deus Ocupa Totalmente Amém A esperança De José Não havia morrido E diz a palavra Que quando os irmãos De José Chegaram ali Para comprar Trigo Que quando José Bateu o olho José Os Reconheceram Eles não reconheceram José Deus não permitiu Que eles reconheceram Esse José Mas José Os Reconheceu E se lembrou E se lembrou Dos sonhos Se lembrou Dos sonhos Por isso Que quando Deus Cumprir na sua vida Que ele tem Para cumprir Você vai se lembrar Também Você vai se lembrar Também Do que você passou Para que a promessa Pudesse ser cumprida Na sua vida Eu só quis afirma Que as promessas De Deus Elas são Provadas Deus nos entrega As promessas Deus nos entrega As promessas Então José Então A gente tem um plano Ali Não E eles trazem Meu pai Mas eu vou amar Uma citação Que o meu pai E o pai Trazem Os irmãos mais loucos Eu quero Os irmãos mais loucos Porque José Tem a saudade Os irmãos mais loucos É o irmão preferido Dele Deja-me E eles Então Trazem Então E quando Irmãos Eles chegam Eu estou para Tras anos Correndo aqui Mas quem aqui Já leu A história de José Sabe como que é Então quando eles Chegaram ali Com José O novinho E eles olharam Com medo Moisés José vem José bate o olho Em Benjamin Eu creio Uma das cenas Mais lindas Da Bíblia Que José Bate o olho Em Benjamin Bate o olho Nos seus irmãos Ele Não Sique Com Deus Ele mandou Que todos os egípcios Saíssem daquela sala Sai de todos Deixe-me A sós com eles E ali Eles ficaram assustados O que ele vai fazer Conosco Aí então José Se deu a conhecer Seus irmãos Olha Eu sou José Aquele que conheceu Deus vai o Egito Mas Deus Preservou a minha alma Deus Preservou a minha vida E por isso Hoje eu estou aqui De escravo Eu sou governante Do Egito Deus Preservou a minha alma Deus Alimentou a minha esperança Sabe por que Deus fez isso Porque Deus Quer salvar A humanidade Através do Egito Deus Precisou fazer Isso comigo Para que hoje Vocês Estivessem aqui Não me temam Não fiquem comendo De mim Não vou fazer nada Com vocês Vocês são Meus irmãos Eu perdão Vocês José não perdeu A esperança Mesmo o cárcere Ele tinha a esperança De que Deus Está no controle Da situação De que o cárcere Não seria eterno De que a prisão Não seria eterna Não deixam o diabo Colocar na sua mente No seu coração Que o que você está passando Vai ser eterno Que acabou Que não tem mais jeito Que acabou mesmo Que dessa vez É a ruína total O nosso Deus Ele é o Deus Que restaura Ele é o Deus Que faz novas Todas as coisas Quando Jesus Chamou João ali Em Pátios Que João olhou E viu aquela porta Ele ouviu uma voz Que falou Sobe e vem Ele foi E ele chegou ali E ele viu aquela glória toda E ele ouviu uma voz Que dizia assim Sou eu Eu que fui Mas agora vivo Mas agora vivo Aleluia E tem o nome As chaves Da vida E da morte Há esperança João Você está nessa pedreira Você está Sobre o Império Romano Mas não Desista Porque há uma esperança E mais à frente João traduz Essa esperança Numa frase Ele fala Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Outras palavras Vão te dizer Eu sei que o meu Deus Virá Eu sei que ele há de vir Ele virá Deus poderia ter revelado Apocalipse Foi João Na casa de João Não poderia Deus poderia ter falado Não João Você já está idoso Né Está muito idoso Senta aí Que quando você está idoso Eu vou primeiro mostrar Para você O Apocalipse Aqui no sofá Senta aí Que você está muito idoso Você vê o cião Então Não é mesmo É perigoso João Só irmãos Que quando Deus Quer manifestar A glória dele Ele usa Desde uma criança Ou um ancião Porque ele é Deus Ele é Deus Ele não é limitado Ele faz E acontece Então Deus pega João E leva João Para uma pedreira Para um lugar de morte Aonde estavam Os piores criminosos Aonde o roubo Mandava Estrupador Assassino Rebelde Inimigos do rei Imperador Pessoas Vão ganhar esse tipo Deus pega João E manda João Lá Para Pátio Deus poderia ter mandado João para Acapulco Para aquelas praias Acapulco está um pouco longe Poderia ter mandado Para a Grécia Para mais pertinho Para aquelas praias Né Não João Eu vou te honrar Eu vou te honrar Nessa praia Eu vou te mostrar Quatro no mar Mas você vai ver O que eu ia te fazer Né Não Meu Deus vai perder Esse tipo de tratamento É que deixa perturbado Os arautos Da doutrina Da prosperidade Porque muitas vezes Para Deus trabalhar Como não Vai doido Então Deus pega João E era uma pedreira E João vai Para a pedreira Tranquilo Então ali naquela pedreira Deus começa A se enrolar Com João Tudo o que ele tem Com João Que coisa linda Deus mostrou para João O passado O presente E o futuro Deus mostrou para João O fim de todas as coisas Deus mostrou para João A igreja Reinante Deus mostrou para João O final dos ímpios E dos pernestres Deus mostrou para João Coisas irmãos Impressionantes Mas João estava Numa pedreira Talvez irmãos Deus vai te colocar Num deserto Numa pedreira Numa situação difícil Mas não preocupa não Que na hora certa Ele vai te tirar de lá Ele vai te tirar de lá Com glória e com honra João não perdeu a esperança Ele cria Andou com Jesus Quem anda com Jesus Não perde a esperança Quem anda com Jesus Não perde a esperança jamais Não perde Se tem a enfermidade Se tem a enfermidade A minha tortura Mas se eu quiser curar Ele é meu Deus A minha esperança Ele cria nele Se tem a dificuldade Se tem a desemprega Se tem a falta de dinheiro Não tem problema Meu negócio é com Jesus Meu negócio é com Jesus Aleluia João tinha essa convicção João tinha essa certeza Quem aqui tem essa certeza? Quem aqui tem essa certeza? Quem aqui tem essa certeza? Levanta a mão Obrigado Quem aqui tem essa certeza? Do chamado Deus Na sua vida De que Deus tem algo Na sua vida De que Deus Quer fazer algo Através de você Ninguém em você Quem tem essa certeza aqui? Eu vou perguntar de novo Porque se não é um jogo De vôlei De onde ele levanta a mão Não Quem tem certeza De que Deus Quer fazer algo Na sua vida? Eu creio Eu creio Mas e se esse alvo De Deus Na sua vida? Tocar naquelas feridas Suas que mais dói A certeza vai continuar? Amém Aleluia E se essa certeza Amanhã Você chega Como jovem Perdi meu carro Perdi minha casa Estou desempregado É agora O que eu vou fazer? A certeza vai continuar? Nós temos que ter Essa convicção Nós temos que ter Essa certeza Porque jovem Em um dia Era um homem rico Milionário Era um homem próspero No outro Era um leproso Medigo Abandonado Por todos E por todos E aqueles Que não o abandonaram Estavam na esfera terrestre Aqueles que não o abandonaram Estavam ali Apenas para Acontar dentro E acusar Assim foi para Jó Jó O tornou milionário Os filhos sadios Bonitos As filhas bonitas Fez para todo dia E Jó Preocupado Buscava pelos filhos Pelas filhas E gaios E tinha cagos E tinha fazendas Jó Era um homem pilionário No contexto Da época dele Mas de repente Né? Começa Ah Jó Pelo vento forte Terrupou a casa Que seus filhos Estavam festejando E eles morreram Ah Jó Caiu fogo no céu Queimou as suas vinhas Os seus gatos E saiu sobre ele Para te falar Ah Jó Aconteceu isso e isso Jó Ah Jó Aconteceu isso e aquilo Jó Quando não tinha ninguém Mas para dar informação Para Jó O próprio Jó Foi atendido Diz a Bíblia Que da cabeça Dos pés Do alto da cabeça A planta Dos pés Ele foi Ferido por uma chaga Uma úlcera Uma lepra Talvez um câncer de pele Não sei Mas não foi qualquer coisa Porque Satanás Ele é perverso Ele é mal Mas com certeza Ele tocou E aí falei Que Jó passava Aquelas feridas Com carros de pele Assentado no montone De lixo Uma coisa que sobrou Para Jó Foi um montone De lixo E uma esposa Incrédula Que foi lá E foi pela sininha Você ainda teme a Deus A última casada De capeta Você ainda teme a Deus A maldição Esse Deus E morre logo Morre logo Morre Miseres Você está faltando Morrer Falta morrer Morre 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 Não é E o trem E cada vez É o Pajor Porque Vê os amigos Lá Para o sol E se olhar Para tocar na fila Não Jó Você está assim Você fez isso Não Jó Não Jó Por fim Jó Olhando toda aquela situação Toda aquela miséria A sua volta Tudo o que estava acontecendo Com ele Ele falou assim Olha Eu tinha isso Mas perdi Eu tinha uma família linda Mas perdi Eu tinha uns amigos Estou perdendo também Eu tinha Tudo o que um homem Poderia ter nessa terra Mas eu perdi Eu tinha uma saúde Bela E olha Minha situação Mas eu sei Que o meu Redeitor Viver E ainda Que a minha carne Seja comida Ainda que a minha carne Seja comida Ainda que a minha pele Salte toda Ainda que as minhas Entranhas Sarem por terra Eu sei Em quem tenho crido E eu sei Eu sei Que mesmo que eu Morra Ele há de me restaurar Ainda que eu morra Ele há de me restaurar Essa é a verdadeira esperança Essa é a esperança Quem tem no seu coração Então Não há demônio que arranca Não há demônio Não há demônio Não há demônio Irmãos Eu quero falar também De uma pessoa Que Que Teve Uma promessa de Deus Na sua vida Só que a promessa Dele Que Deus fez na vida Deu Não foi uma promessa De muito Irmãos Entendam O que eu vou dizer Não foi uma promessa Muito boa Ele foi Com a sua conta Com o seu orgulho Com a sua autidez Com a sua convicção De verdade De religiosidade Percebi a igreja Do Senhor Me dê cartas Que eu vou Andar por aí afora E aonde tiver Que eles estão Eu vou trazer Para nós Batar Bater Mas eu não tiver que fazer E foi Pegou a carta E resolveu Ir lá Para Camasso Vou lá para Damásso Estou falando de Paulo Vou lá para Damásso Vou pegar os crentes Que tem lá Eu ouvi dizer Que tem crente lá Vou lá buscar Um pouco de crente E foi Paulo Só que Deus Tinha um plano Com Paulo Está vendo Paulo Ele ia estar achando Irmãos Deus estava de olho Em Paulo Deus contemplava Paulo Ele vai na sua Compa Com seus soldados Ali naquele cavalo Mas Deus Estava de olho Nele Quando Deus Está de olho Em alguém Quando Deus Cita o olho Em alguém Quando Deus Resolve Chamar E escolher Alguém E essa pessoa Consegue entender Este chamado Não há como Resistir Aleluia Ninguém Ninguém resiste Ao olhar De Jesus Ninguém resiste Ao chamado De Jesus Eu imagino Quando Pedro Pegou ali Para a terceira vez O galo cantou Aí Essa bíblia de Jesus Olhou para Pedro E Pedro Lá de onde ele estava Ele também Olhou para Jesus Só que o olhar De Jesus É um olhar Diferente Olhar O olhar de Jesus Deve ter falado Para Pedro E Pedro Eu te perdoo Não desista Não perca A esperança Que eu ponho em seu coração No momento em que você Andou comigo Eu te perdoo Saber Porque aquele olhar Foi pro Pedro Se arrepender Se amarra Uma mente E fosse chorar Arrependido Pelo que ele tinha feito Ninguém resiste A este olhar Ninguém resiste A este olhar E Paulo Com a sua bomba Ali no caminho De Damasco De repente Jesus fala Agora chega Agora o negócio É comigo Deixa eu lá Cuidado de camarada Deixa eu pegar Na reta A gente já viu Irmãos Que um carão Veio E o cavalo Por outro Aqui Paulo cai Por terra E fica cego Fica cego E Jesus começa A trabalhar Na vida de Paulo Eles levam ele Para Damasco Agora já mudou A situação Ele estava indo Lá buscar A crente Para matar Para torturar Para bater Agora a situação Mudou Deus muda Muitas situações Agora a situação Mudou Porque foi perto Paulo agora Foi parar Na casa De um crente Cego Aí Deus vai lá E fala Olha Me fugiu a mente Qual é o nome Do irmão Que Deus mandou Lá orar Para o povo Era Simão 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 Vem cá Simão Pois não Simão O que o senhor Quer comigo Olha Vai lá Ele está lá Deus meu É você Vai lá Mas senhor Esse homem Mata os seus filhos Percebe a virtude É eu Que tenho que ir lá É você Que eu quero Vai lá Olha irmãos Era Deus Que ele estava mandando E Simão Estava temendo Se de repente Fosse um outro irmão Que tinha gastado a carnal Olha Vai lá Não Vai o ser Você mandando Vai o ser Olha dois de crente Que eu ainda matando Ele vai Eu sei lá Eu não vou não Vai o ser lá Não vamos nós dois Não Eu não vou não Não O próprio Deus Vai Vai Porque eu vou mostrar Para ele O tanto que ele Há de padecer Por minha causa E ainda Olha Paulo Não fica lutando Não Porque não adianta não Agora o negócio É comigo E quando o negócio É comigo Não adianta não E Paulo Se transformou Naquele Que depois de Jesus Na terra O maior Pregador Do evangelho Aquele que Não teve Como ele Talvez Deus Ainda possa levantar Um contra ele Mas como Paulo Ainda não apareceu Que se dedicou Totalmente A causa de Deus Foi consumido Pela causa de Deus Foi entregue Pela causa de Deus Mas Paulo tinha Essa esperança De que Deus Era com ele De que havia Uma Promessa E Paulo Irmãos Prega daqui Prega daqui Fala de Jesus Expulsa a capeta E cura o enfermo E paga a capeta E porém Pega a unha lá Possessa Desculpa de reação E presta o evangelho E É Alman uma guerra feia Que o capeta Mas ele Venceu Jesus Deu a vitória E Paulo Vai pra Ásia Vai pra lá Tem que pra cá Foi parar na Espanha E volta aqui Vai lá E vem cá E Paulo Ganha almas Igreja Doutrina Ensina E não Ganhador de almas Como Paulo E Paulo Deus é com Paulo E Paulo Aí Paulo Termina o ministério De Deus Deus vai Que a palavra Termina o ministério Com Paulo Tudo que eu tinha Com Paulo Já fiz Aí agora Vamos dar uma Aposentadoria Pra Paulo Né Pô Agora nós vamos Te jubilar Não precisa mais Agora nós vamos Levantar o monte E você pode Né Ficar tranquilo Pode descansar Né Pode voltar pra Jerusalém Ficar quieto Lá na igreja A gente Estranalinha Não 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 foi bem assim Que aconteceu Não foi bem assim Que aconteceu A Bíblia fala Que Paulo Estava numa determinada Igreja Se eu não me engano Em Éfer E aí Veio a ordem De Deus Através do profeta Pra ele voltar Para Jerusalém Vai pra Jerusalém Vai pra lá É lá que eu te quero Agora Aí Paulo Eu vou Para Jerusalém Aí ele Rejou Mas Paulo Não vai pra lá não Você vai pra lá não Te matar A sua cabeça Lá vale ouro Vale prêmio Não vai pra lá não Paulo Fica com nós aqui Que nós aqui Vamos te proteger A igreja aqui Precisa de você Os irmãos aqui Precisam de você Paulo Fica aqui Porque é a universidade De você Se você for Para Jerusalém Se o sítio Não vai pra lá não Fica aqui Aí Paulo Faz assim Olha Deixa eu falar Algo pra vocês Eu Não tenho A minha Minha vida Vou Preciosa Contando Que cumpra Com alegria A carreira Que me foi Proposta De anunciar O Evangelho Do Senhor Jesus A minha vida Não é preciosa O meu negócio É com Jesus E Paulo Foi E chegando lá Sabemos que houve De Jerusalém Quando foi parar Está em Roma E de Roma E de Roma Colocou e foi parar As noções Celestiales E quando Paulo Estava preso ali Irmãos Prestes a morrer Fica sabendo A sua morte Havia sido condenado Ele ia morrer Paulo De Jerusalém De uma casa De Timóteo Que parou ali É Vem depressa Não demora Não Porque você não vai Encontrar Vivo Porque A minha alma Já foi oferecida Eu já vou ser Que é praticado Eu vou morrer Eles vão vir na casa Então vem com a rede Senão você não Encontra o livro Que tu vai bater um papo Vem com a rede Mas não fica triste Não Timóteo Porque Eu sei Em quem Tenho Cristo E eu sei Que ele é fiel Para guardar O meu tesouro E me dar A coroa Da justiça Aí ele fecha Como nós Irmãos Vamos ver Sinto mais O que ele me dá De Timóteo Não fica triste Com isso não Não deixe Deixe de descer também não Porque a minha alma Está recusijando Neste momento Sabe por quê? Porque eu Combati O bom combate Eu guardei A fé Eu Encerrei A carreira E desde agora Sei Que a minha Coroa O meu Dalatão Está guardado Em Deus Em quem Eu Confio Paulo Não temeu A espada Romana Paulo Não temeu Ali O veredito Do imperador Paulo Então Cheio Da esperança De Deus Que ele Falei Morrer Para mim é duro Deus Quer que eu Viva aqui Eu vou viver Para mim é ganho Mas se eu Não ver Porque eu Sei Que tem Quem Que eu Tenho Quem A gente Sabe Quem vos Tem crido Você Sabe Quem Você Tem Crido Você Sabe Quem Você Tem Crido Você sabe a quem você entregou a sua vida Você sabe a quem você pertence Se você sabe, se você tem essa convicção Se você tem essa certeza no seu coração Eu quero falar algo para você aqui neste momento Você vai chegar lá Amém Você vai chegar lá Ainda que o mar sacuda o seu barco Ainda que a terra treme debaixo do seu pé Ainda que o diabo levante as trocas do inferno contra a sua vida Se você sabe em quem você tem grito Você vai chegar lá Porque ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É por isso, irmãos, muitas vezes Nós vemos ali aqueles irmãozinhos, né Ajoelhados ali, só esperando o golpe da espada islâmica Daqueles jihadistas ali E a gente não vê nenhuma noção deles assim De reação, de querer morrer De ficar desesperado, eu vou morrer Ai, não me enfia agora Não, eles sabem em quem eles tem grito Amém Eles conhecem Deus que eles têm E quando o homem e a mulher conhecem Deus que eles têm Nada Impede eles de chegar lá Nada Impede eles de chegar lá Ah, mas o pecado Tá sintasado Ah, mas o pecado Me derruba Ah, minha fraqueza Olha Se o problema é que a calma solução É o sangue de Jesus Ah, mas é porque Não, é porque nesse jeito Não, mas é assim que é difícil Não, mas A cada vez Não, tá complicado Não, mas é porque Para de ficar arrumando Desculpa Para de ficar arrumando o pretexto Porque Deixa eu falar algo para você Para toda a situação Que nós vivemos nesta terra Há uma esperança E a esperança É Jesus Cristo Filho do Senhor Ei, ei A nossa esperança A nossa esperança não está firmada Nas nossas forças A nossa esperança não está firmada No nosso conhecimento No nosso eu A nossa esperança não está firmada Na nossa carteira A nossa esperança não está firmada Naquilo que Se a chuva vier, vai arrancar E destruir A nossa esperança está Tem que estar firmada Em Jesus Cristo Ele é a nossa esperança A esperança De Israel E da igreja A esperança De Israel E da igreja Se você Com certeza Está passando Por dificuldade Por luta Premenda Talvez você já olhou Para todos os lados Talvez você Vai para a sua família E fala Deus Está tão difícil Cada vez que eu olho Está pior O meu filho Cada vez que eu olho Está pior Está mais rebelde Está mais complicado A minha filha Está pior O meu marido A minha esposa Está complicado Talvez você Olhe ao seu redor E só tem Ruína O diabo Ele vai querer te mostrar Somente Ruína O diabo Ele vai querer te mostrar Viras Tragédias Desgraça Ele não vai Te mostrar Esperança Ele só vai te mostrar Desânimo Angústia Percepção É a nação dele É talvez Ah, mas É tão complicado Eu não vou conseguir Não Eu olho Mas não consigo Eu pulso Mas não consigo Meu marido Cada dia Ele passa Da filóso O meu filho Agora Até com droga A minha filha Não tem mais Não fale Não dê Essa alegria A Digo Há Esperança Há Esperança Há Esperança Se o mestre falou Não tem mais Digo Há Esperança Porque a palavra Portugal é de Deus Se a crise Está Lá no seu emprego No seu comércio No seu serviço Você olha Para o seu patrão Com papel na mão Uma carinha Já pensa Que é o seu aviso No prédio E deixa o diabo Para o resto A esperança A nossa esperança É Deus A nossa esperança É Jesus Cristo Ainda que a crise Assole Ainda que vem A dificuldade A nossa esperança É o Senhor Os nossos olhos Estão postos No Senhor Ele Virá a minha Salvação Ele É a minha Esperança Ó esperança Em Ti Em Ti Temos esperado Em Ti Temos esperado Talvez você já não consegue mais ver A solução Do seu problema Talvez o diabo Está tentando Te mostrar Que o seu problema É insolúvel É mentira Não acredita não Não acredita nele não Acredita em Jesus Cristo Amém Que fala assim Vinte a um Todos que está descansado E sobrecarregados E eu vou usar Eu vos aliviar Quem aqui está querendo ser aliviado Por Jesus Quem aqui está querendo ser aliviado Por Jesus Talvez a sua situação Está tão difícil Que você não vai conseguir Mas nem Olhar para o alto Anda apenas Cabeça abaixo Camanha luta A dificuldade A opressão Que vocês têm sentido Mas deixe-me te dizer Anda Levante a sua cabeça Olhe para o alto Porque é de lá Que virá A nossa Repressão Não deixe de Fazer você Ficar olhando Para baixo Aquele que manda Nós olharmos Para o alto No sentido de saber Que é de lá Que virá A nossa Repressão É a nossa Repressão Quem é a nossa Repressão Quem é a nossa Repressão Jesus Cristo Aquele que nos amou E em seu sonho Nos lavou Dos nossos pecados Nos constituímos Reinos e sacerdotes Para Eu Você é um sacerdote Deus Você é um Embaixador Deus Você não é Pouca coisa Aos olhos De Deus Você é uma Potência Aqui nessa Terra Não deixe que o diabo Não deixe que o diabo Rouba A sua esperança Não deixe que satanás Arranque Seu coração A sua esperança Porque a coisa Mais triste que existe É um homem Sem esperança E a coisa pior Porque a mais triste que existe É um cristão Que perdeu a esperança Mas se você perdeu a esperança Jesus está aqui Ele está aqui para novamente Colocar no seu coração A esperança que ele tem em você A esperança que ele tem em você Você crê nisso Você crê nisso Você aceita nisso Amém Ah, eu estou falando isso Porque não é com você É você que sabe do meu problema Mas você que sabe do meu Eu não sei do seu problema Mas você mesmo sabe do meu Mas uma coisa tem certeza Deus sabe dos nossos problemas Ele é a função dos nossos problemas É Ele que pode ajudar-nos A resolvermos os nossos problemas Se Deus não nos ajudar Ninguém mais nos ajuda Por isso que a nossa esperança É Deus Porque Ele pode nos ajudar Você, o seu problema Não é maior do que Deus não Meu filho, minha filha O meu problema Não é maior do que Deus não O nosso Deus é soberano Aleluia O nosso Deus é soberano Basta uma disposição nossa Basta uma abertura nossa Do nosso coração Para que a esperança jovem Não, não Como Jesus disse Aqueles que creram Nem como dizem as escrituras Rios de água linda Fluirão no seu Incluído Rios de esperança Rios de esperança Fluirão no seu É por isso Que o nosso pastor está indo A inversão que ele anda aqui de manhã Por isso que ele está aqui Porque ele teve esperança De que o que Deus está levando lá Para ele fazer Não será em pau Não será em pau Essa é a esperança Que tem que haver Na nossa De que não Será Em Não Paulo fala Sede firmes E Estamos Sempre Abundantes Porque a vossa obra No Senhor Não Será Em Não Deus ele é Galador Daqueles Buscão Amém 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 irmãos Os irmãos Entenderam Aonde está posta A nossa esperança Nessa terra Ou nos céus De onde virá O nosso Senhor E salvador Jesus A nossa esperança Está na nossa Contra bancária Ou naquele que é Dando da prata E do ovo A nossa esperança Está no que o médico Falou Ou naquele que é O médico Dos médicos A nossa esperança Está no Senhor Que os tortuam Que faz todas as coisas Com forma de sua Amém Quando os sonhos Se frustram Ou parecem Não se realizar Quando as forças Se acabam Tudo o que eu sei E te adorar Quando as feridas Do meu coração Não querem sarar E me atrapalham A visão Tuas promessas São tão grandes E as lutas Querem me esmagar Oh meu Deus Oh meu Deus Ajuda-me A avançar Quando os sonhos Se frustram Ou parecem Ou parecem Não se realizar Quando as forças Se acabam Tudo o que eu sei É te adorar É te adorar